Música Pose de futuro, presente de merda Passado de vulgo, é nova família de guerra No QG da laje, observa a rua Dizem sempre mundo, é só início de outra era Oh, oh Dizem que favela Tudo nosso da verdadeira Quanto trinque gera Oh, oh Oh, oh Dizem que favela Dizem que favela Pelo menos, penso em crescer Um sorriso pra ter Um sorriso pra perder Vai me ativar Oh, não vai beber E essa vida da pele, eu tô dando blitz Vou convincar de que merda a sítio Quando tiver bem louco, me joga no beat Meu embriagado de conselho e top beat Música Misturando um pouco de adrenalina Muçulmano e tribo da periferia Nada como um simples tom de mais indica Dica perseguida Música 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 Tudo nosso, nada desse, nada desse, nada desse, nada, nada, nada desse, nada desse, tudo nosso, nada desse. Daquela mina eu tive que articular, eu não fico do cara, nem que eu mexo particular, nem que partícula, que aí me manda do lado. Da mina na vida, cara, nem vejo o cara, tive que me inspirar, tive que me inspirar. Tive bastante, consegui, esse é o meu caso, a coisa difícil me diga daqui, a vida é um lapso, se for vacilar. Mano, já era pastor, sou meio relapso, preciso correr pra minha mente, meio dar em colapso. Aí eu não entendo o ódio, me afasto, desgasto, no resto eu devasto, não quero ser o astro, minha família e meus sonhos já bastam. Eu vi dizer ninguém aqui se foda, todo mundo que faz o meu trampo, dizendo que eu não ia conseguir. Tô ligado, eles querem que você acredite, que não pode conquistar o sonho, só pra você desistir. Eles dizem que não pode, não pode, bate e recorde, tô aqui. Só depende de você, então não acorde, ninguém vai fazer um dia. De afinalina, muçulmano e tribo da periferia. Nada como um simples tom de mais um dia, de cabeça erguida. Tudo nosso e nada a Deus, nada a Deus, nada a nada. De afinalina, muçulmano e tribo da periferia.